Música Cerca de 20 mil pessoas presenciaram a chegada de 2012 na praia de Atalaia, em Luiz Correia. Em meio a festa, alegrias e brindes de felicidade, um blackout de pelo menos 10 minutos. Foi o primeiro apagão de 2012. Polícia Federal entra de vez no caso Fernanda Lages, ouve amigos, parentes e traça um perfil da estudante. Quatro meses depois do fato, o carro que Fernanda dirigia é recolhido para a perícia. Novos confrontos entre policiais e estudantes no protesto contra o aumento da passagem de ônibus em Teresina. Barricadas foram montadas e ônibus queimados. Mais de 20 veículos foram depredados. Manifestantes foram presos e soltos após o pagamento de fiança. Foram oito dias de manifestações nos principais corredores de tráfego da capital. Ambulância se choca contra um trator e deixa quatro mortos entre as cidades de Oeiras e Regeneração. Um acidente impressionante deixou sete pessoas mortas. Uma caminhonete colidiu frontalmente com um ônibus próximo à cidade de Amarante. Representantes da prefeitura e dos estudantes se reúnem pela primeira vez depois dos protestos pela redução do valor da passagem de ônibus na capital. Foram mais de 12 horas de negociação. Ficou estabelecido um cronograma para que a integração atingisse 100% das linhas com a segunda passagem gratuita. Morte trágica no litoral do Piauí. Uma criança morreu eletrocutada por um fio rompido na rede de energia elétrica. Seleção brasileira de futsal chega ao Piauí e leva milhares de pessoas ao ginásio Verdão. A goleada contra a seleção piauiense fez parte da preparação para o Mundial da Modalidade. Greve nas escolas públicas municipais deixa mais de 90 mil alunos sem aulas em Teresina. A paralisação exigia o piso do magistério. Mega operação de combate ao crime organizado na cidade de Picos e mais cinco municípios termina com 16 prisões e sequestro de bens e dinheiro. Empresários e políticos estariam envolvidos. Mais de 800 veículos enfeitados fizeram um verdadeiro carnaval no corso do Zé Pereira em Teresina. Tudo com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde. A festa entrou para a história e para o livro dos recordes, o Guinness Book. É carnaval, é festa popular, que legal a gente vai se encontrar. No batuque da escola, na folia do salão, você não desgola da sua televisão. Festa do povo, carnaval é alegria, tem felicidade verde, você com a gente na folia. Polícia Federal exuma o corpo da estudante Fernanda Lages na cidade de Barras. O corpo da estudante foi trazido para Teresina. Em seguida, levado para exames em São Paulo. Ainda em fevereiro, também foi periciado o local onde o corpo da jovem foi encontrado em agosto de 2011. Mãe rapta o próprio filho de um orfanato na zona norte da capital. Ela estava impedida de ver a criança após acusações de maus tratos. Mãe e filho foram encontrados oito dias depois em uma cidade no interior do Mato Grosso. TV Cidade Verde mostra em detalhes a folia de momo pelos quatro cantos do Piauí. Foi o carnaval 2012 que contagiou todo o estado. A criança tem o pé amputado no Hospital de Urgências de Teresina. Segundo a mãe, teria acontecido uma falha no procedimento realizado pelo hospital. Passagem gratuita na segunda viagem é implementada na integração das linhas de ônibus de Teresina. Esta foi sua primeira das reivindicações acordadas entre a Prefeitura e os estudantes para o fim dos protestos de janeiro. Toma posse o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Ilo de Almeida assumiu a cadeira destinada ao Ministério Público. O ex-deputado e conselheiro do TCE, Xavier Neto, e o também conselheiro, Jaime Amorim, morrem num trágico acidente aéreo na cidade de Eliseu Martins. A região de difícil acesso dificultou as buscas. O avião de pequeno porte era pilotado por Edivaldo Buic, que também morreu na hora. Buic tinha mais de dez anos de voo e era considerado um piloto bem experiente por companheiros de profissão. Operação que procurava por Cleiton Ventão termina em nove prisões na zona norte de Teresina. A TV Cidade Verde exibe o especial Mulheres de Teresina, um programa que fez parte das comemorações dos 160 anos da capital. O Piauí conheceu mulheres que mudaram a história de Teresina. Reunidos pela fé, milhares de fiéis acompanham a passagem da Cruz Peregrina da Jornada Mundial da Juventude pelo Piauí. Polícia Federal prende Naira Veloso. Um advogado de São Luís fez a defesa da jovem amiga de Fernanda Lages. Ela foi solta dez dias depois e voltou a morar em Valença. Naira revelou à TV Cidade Verde que não tinha participação em esquema de prostituição. Novas imagens mostram condições insalubres em banheiros e cozinhas na penitenciária mista de Parnaíba. Uma denúncia mais grave falava de um suposto desvio de mantimentos na penitenciária.